Transcrição e Legendas Pedro Negri Aquilo me atraía muito quando eu era criança, o brinco, o batom, a maquiagem toda, o cabelo grande, aquilo tudo eu achava muito bonito. Eu vestia as roupas da minha mãe, vestia as roupas da minha irmã, eu comecei a me interessar e me vestia assim, a sair assim na rua. Eu queria sair assim na rua, eu achava que ficavam melhores aquelas roupas femininas do que as masculinas. A primeira coisa que eu fiz foi deixar o meu cabelo crescer e meu pai cortava meu cabelo toda vez que ele estava crescendo. E foi até um dia que meu pai foi pegar a tesoura para cortar meu cabelo. Aquele dia eu saí de casa. Fui para a casa de umas pessoas que também não tinham condições, mas eu queria me libertar, né? E daí eu fui trabalhar em umas casas como doméstica, mas eu achava que aquilo era pouco para mim. Eu queria mais, porque eu tinha estudo, eu tinha sido criado para ser alguma coisa na vida além daquilo. E daí eu... as pessoas me davam dicas, as pessoas que me conheciam, os travestis, os homossexuais que me conheciam, falavam que era para mim ir para a pista, me prostituir. Porque eu ia ganhar muito dinheiro, porque eu era comida e tal. Aí eu resolvi ir uma vez. Fui direto para lá, cara. Aí na lá. Aí ganhei dinheiro. Comecei a... achei que aquilo também não era tão mal assim. E aí eu fui me acostumando com aquilo. Quando eu comecei a prostituição, eu comecei em Copacabana, tá? Aí eu já tenho o quê? Uns cinco anos que só trabalho aqui. Já tenho oito anos de prostituição. E o que você é? Como é que você se sente fazendo prostituição? Você gosta? Hum, gostar não. Olha, depende. Tem dois lados que a gente vê do lado gostar, tá? Tem o lado do dinheiro. O prazer não entra nessa, não tem como. O lado do dinheiro também, se você está se sentindo carente sozinha, a pessoa que vai sair com você pelo programa, preenche o vazio. Sim, tem muitos caras sacanas aqui, que pegam você para te sacanear na boa. Entendeu? Te levam lá para a Quinta Boa Vista, jogam lá, ou se não te levam lá para a Andania Mar, te deixam lá mesmo. É horrível. Às vezes colocam um revólver na cabeça, mas você desce do carro, só vão pagar o programa. E quem são os clientes que procuram você? Olha, são ambos, tanto ativos quanto passivos, entendeu? Mas 80% são passivos, 20% são ativos. A maioria dos meus clientes falam isso, que eles saem mais com a gente porque a gente, por ser homem, né, a gente sabe o que o outro homem necessita numa cama. Na prostituição, os clientes são os mais variados, né, eles têm garotos, muitos garotos novos, mas a maioria são homens casados. Homens que, às vezes, não fazem aquilo que querem, por vergonha, por tabu, alguma coisa, com a mulher em casa. Aí vem procurar um travesti na rua para se completar, para ter algo mais, sei lá. O programa completo, para a gente se ativa e passivo, é de 50 a 70, 100 reais. Tem gente que só passivo, 20. E a mamadinha, né, o boquete, 15, 10 reais. Quanto você faz por noite, em geral? Quando a noite tá boa, 150, 180, 100. Você tira quanto por mês, mais ou menos? Por mês? Por mês, sabe que eu não sei, eu não faço conta, eu não... E você gasta esse dinheiro com o quê, geralmente? Olha, eu junto. Junto é a pregação no banco. O que eu ganho. E o que você pretende fazer com esse dinheiro depois? Bom, é porque a idade da gente chega, a gente fica bonita para sempre, né? Eu tenho a velhice, eu penso no meu futuro. A maioria das mulheres não acredita, mas seus maridos, meu amor, cuidado com eles. São nossos clientes todos os dias. Você acha que a maior parte dos homens transam com travesti? 50% deles. E por quê? Por uma necessidade da fantasia. A fantasia que as mulheres não usam mais. Elas estão muito simples. Eu tenho a mala! E aí E aí E aí Eu sou quase travesti, quase. Por que quase? Porque eu trabalho no hospital de dia, entendeu? E de noite eu faço a linha travesti, entendeu? Você trabalha na noite? Trabalho, na prostituição, entendeu? Aonde? Qual é o ponto? Via Dutra. Mas eu não vou todo dia pra putaria, não, entendeu? Vou mais sexta, assim, quinta-feira. Você gosta? Gosto, eu me sinto bem. Me prostituindo, eu acho que, sei lá, é uma coisa que não sei explicar, entendeu? É um momento bonito quando estou me arrumando, colocando uma saia, entendeu? Pinto na boca, entendeu? Faço na sobrancelha pra descer pra pista. Qual é o cachê, Amazon? Fala assim, qual o preço? Depende, né? Às vezes é trinta, às vezes eles choram, ai, meu pacamento saiu, às vezes é vinte. Mas a gente luta de qualquer jeito, que só que cai do céu é chuva, então... Mas o que dá dinheiro, dá. Bota a roupa de mulher, maquia a boca, tem homem que guarda essas fantasias, porque travesti é sinônimo de coisa exótica, é diferente da mulher, entendeu? A gente sempre extrapola a feminilidade, porque a essência de uma fêmea é a feminilidade. E você, durante o dia, trabalha com o quê? Eu trabalho com o auxiliar de enfermeiro. Como é que você trabalha de enfermeiro? Como é que você bateu? Ah, eu trabalho com o cabelo preso assim, entendeu? Mas não passa, fica uma coisa indefinida, fica uma coisa louca, você entendeu? Eu não mudo meu jeito de falar, meu jeito de falar é esse. Só que eu não vou com roupa de mulher, eu vou de jalece branca. O meu sonho é botar seios, botar uma prótese, uma prótese 300. Porque eu sempre sonhei em ter seios, meu sonho é esse, mais nada, eu não penso pra Itália, não. Tô bem aqui no Brasil, eu sou muito simples, eu gosto do subúrbio, essas coisas, eu faço show também. E por que você não botou a prótese aí? Ah, porque eu não tive condição. Meu sumô. Isso aqui que eu tenho seis são próteses que eu fiz, há uma semana. E aonde que você faz? A prótese é clínica, cirurgia, cirurgia plástica. E é muito caro fazer isso? Não. Gasta pra caramba. E depois que você põe, fica pro resto da vida? A prótese pode estirar, com o tempo que você quiser trocar, a gente pode estirar. E o silicone? O silicone não tem jeito, fica pra sempre. E tem que ficar botando de vez em quando, ou não? A pessoa põe assim, vê o corpo, quando tiver o tamanho do corpo, coisa bom. Aqui tá o corpo bom. Agora no meu caso, no meu caso, eu acho que já está bom. Tem riscos na noite? Tem. Tem muito risco. Tem que ter coragem? Lógico, coragem e garra. Pra enfrentar a noite, pra sair com um homem e de repente te levar pra um lugar, ter mais dois te esperando. Na hora botar uma arma na sua cabeça, entendeu? Não te pagar. Existe muita coisa. Existe o lado bom. Você acha que sua alma é feminina? É, muito lógico. Senão não estaria assim. Eu tenho uma alma muito feminina, porque a essência de uma fêmea é a feminilidade. E eu sou uma fêmea, é dentro do meu eu, entendeu? Vai sair aonde? Um documentário sobre os travestis. A vida dos travestis. Um documentário independente. Hoje eu queria tanto ver, eu tenho um bicho. Vem cá, esse é um documentário mesmo, mas vai se colachar, claro. Antigamente eu acreditava nisso, de eu ter nascido num corpo diferente, que eu era diferente, não sei o quê. Não, aquilo foi uma opção minha. Eu vendo aquilo. Também não foi por criação, porque eu tenho um irmão, nós fomos todos criados juntos. Meu irmão é homem e tal. Não foi por erro de criação da minha mãe nem do meu pai, nada disso. E nem por loucura minha, nem por ter nascido diferente de ninguém. Eu acho que é uma opção mesmo. Agora uma opção que vem no meu íntimo, buscando lá de dentro aquilo que eu gostasse mais, aquilo que eu ia me identificar mais, aquilo que eu ia viver melhor comigo mesmo. Claro que com o mundo não, com o mundo eu tive que lutar, mas comigo mesmo. Foi assim que eu me sentiria melhor. Eu me sinto melhor até hoje. Eu soube com o intermédio de uma outra pessoa, de uma moça assim que conhecia ele, se dava com ele e tudo. Então ela que chegou perto de mim e falou. Aí eu peguei e disse assim pra ela, mas é mesmo assim é, você não percebeu não? Aí eu disse pra ela assim, olha, mas a mãe é a última a saber das coisas, que a gente nunca acha que um filho é diferente dos outros, é todos iguais, né? Aí eu disse assim, então eu vou procurar saber. Aí quando eu procurei saber, levei ele ao médico e tudo, pra ver se era alguma coisa e tudo, aí o médico disse pra mim não. Isso já é dele mesmo, já é, já nasceu assim mesmo, não tem remédio pra isso. O remédio que tem agora é a senhora e os irmãos, todo mundo se tratar bem e não espancar essas coisas, não ignorar nem nada, vai não. Eu não vou ignorar pelo seguinte, porque da barriga da mãe sai cobras e lagartas, não sai ninguém perfeito, certo? Então a gente ama a um, tem que amar todos iguais. Eu sou mãe, você é mãe, você não sabe o dia da manhã, entendeu? Sai ladrão, sai assassino, sai tudo. Então Deus sabe o que faz. Quantos filhos a senhora tem? Quantos filhos? Tem onze, tem onze com uns de criação aqui. E aqui na vizinhança, como é que é? O pessoal acha o quê? Não, muitos falavam por trás, pelas costas assim, pra lá que eu passava. Aí muita gente começava a falar, mas eu passava e parava a conversa. Aí mas depois as pessoas foi se acostumando com ele, que ele sempre soube lidar com todo mundo, se dar com todo mundo, e todo mundo foi apanhando aquele amor com ele, que, no entanto que é hoje, todo mundo gosta dele. No começo, no começo que foi meio assim, estranho, né? Mas pela cabeça da gente mesmo, né? Porque a gente, eu mesmo tava acostumado, se botava uma roupa assim, se mudava assim, e depois foi ficando normal. O pessoal aceita, até gosta mais aqui. Quando eu me monto, porque eu boto minhas tranças, coisas todas, e o pessoal adora. Já tá todo mundo reclamando já, muito tempo já que eu não boto cabelo. Quer ir embora? E você se sente melhor quando você se monta? Ah, claro. Muito melhor. Nos damos bem mesmo, ficávamos juntos. E até hoje nós somos, tá? Eu não tenho preconceito, trato ele normal. É irmão do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Não tem diferença nenhuma. Tem algum problema, a gente conversa. Ele tem, ele vem a mim. Então somos... E se preocupa muito. Se preocupa muito. Eu tenho eles todos. Tenho esses filhos todos. Mas o que me preocupa muito é ele. É o que me preocupa. Eu penso que pode acontecer qualquer coisa com ele, sabe? Assim, ele sai pra rua, demora. Às vezes chega tarde, aí eu fico. Eu levanto de noite, procuro saber se ele tá, se não tá. Enquanto ele não parece, eu não sossego. Às vezes, ele dá uma de sumir, ir lá pra casa dos colegas, essas coisas. Eu procuro até achar, até saber. Quer dizer, me preocupa desse lado. Eu me sinto melhor assim. Não sei, deve ser porque é mais fácil pra se arrumar. Né? Porque roupa assim... Roupa assim de homem, eu acho que não me cai muito bem, não. Eu quase não uso roupa de mulher mesmo, não. Eu uso mais a blusa só. Essas coisas blusas de cota, eu gosto mais de calça. Não é de saia assim... Difícil, já usei muito. Eu tava na rua, né? Agora eu não tô mais... Eu não posso reclamar da prostituição, porque ela me permitiu abrir minha cabeça, né? É aquilo que eu digo. De tudo, a gente tem que tirar um proveito. Ela me abriu a cabeça pro mundo, porque eu não conhecia esse mundo aqui fora. Eu não conhecia praticamente... Conhecia alguns, mas não conhecia praticamente travesti nenhum. Não conhecia esse mundo gay, não conhecia... Essa parte, por exemplo, que esses bairros está-se lá pra tal, Onde existe essa barra meio pesada e tal. Nunca tinha nem pisado ali. Pra mim aquilo tudo era novidade. E vim... Aí eu vi drogas rolando assim na minha frente. Eu vi tudo. Tudo de coisa. Vi roubos. Vi gente se cortando, se matando, se atracando. Tudo isso eu vi. E eu... Graças a Deus eu soube tirar proveito disso. Neg關係arian Não aí, puleаюсь. Não é bom! Eu não conhecia não. Eu não conhecia não. Ou vocês vãoJE para sempre. Transporte. Não tem alguma coisa pocaia com dada que eu torturou. Eu toucan希望 que você vá. Eu não perdi a culpa. Senhora para sempre vem bem com um progema. Música Há 11 anos atrás eu comecei a fazer show no Cabara Casanova, levado pelo antigo dono, que hoje já é morto, né? A Lula Montez, ele que me levou para fazer show pela primeira vez, profissionalmente, né? Eu gostei da coisa, sempre quis, gostei da coisa e fui largando realmente a frustração e fui passando a viver basicamente de show. Música Eu sempre sonhei, foi fazer uma faculdade, foi fazer letras, português, francês e tal, e trabalhar como artista, porque eu sempre quis ser artista. Para mim aquilo foi gratificante, eu senti que eu estava fazendo alguma coisa que rendia, diferente da prostituição, que eu ganhava dinheiro, mas não me acrescentava nada como ser humano. Música Aí fui crescendo no show, as pessoas foram me conhecendo e eu fui largando a prostituição, fui trabalhando, né? No show. É... Enfim, né? Foi dando certo, né? Música Olha, mas querido, fala com você Tá sabendo que o Seca morreu, morreu, morreu Por causa de vergonha de vergonha de valência Malandro, malandro Muito obrigado, tempo de gostar Acredito que a sua apresentação de hoje, na minha opinião, tivesse sido melhor do que a semana passada Ah, sem dúvida nenhuma Ah, você também acha isso? Eu acho, sim Hoje você estava mais tranquila, parece, mais tranquilo, se portando... Hoje você imitou quem? Elza Soares, a maior sambista do universo Cantando a música, cantando o que você? É, um pupurri, né? Voltei, Bom dia, Portela e Malandro E o seu nome artístico qual é? Meu nome artístico é Paula Braga Paula, você trabalha em alguma boate no Rio? Trabalho, sim, no Cabaré Casanova, onde eu comecei há 10 anos É no Rio de Janeiro Com a Meme dos Brilhos É, no Boêmio, com a Laura de Vizão E na Boate Casa Grande, em Bangu Bem, e essa roupa é uma roupa que você já usa nos seus shows? Não, essa roupa também eu fiz para o seu programa Ah, você fez para o meu programa, especialmente para o programa Especialmente para o seu programa Ok, muito obrigado a você por ter vindo Vamos ver o que vai acontecer hoje Elke Maraville, a sua vez, Elke Fala, gracinha Bom, a número um é uma gracinha É uma menina moça, né? Ela tem alma de menina moça, por isso que ela está assim, né? A outra já tem alma de mulher, né? Uma mulher mais vivida, né? Tem um brilho, aliás, você ganhou semana passada Porque você tem um brilho interior extraordinário, sabe? Não é só por fora, não Você tem uma coisa de dentro que é muito forte, muito forte A número um, realmente, é aquela Você estava certo, viu, Silvio? Aquela cabeça estava atrapalhando a tua beleza Inclusive a tua performance, sabe? Você é ótima Agora, realmente, para mim, é a número dois Sem dúvida nenhuma Eu estive no programa dele E fiquei numa sequência de três semanas Ganhando, né? Participando durante três semanas no programa Aquilo foi muito bom Me abriu portas demais Para shows Eu arrumei vários shows Casos onde eu nunca tinha pisado Vários convites Pessoas me conheceram Foi muito bom Vários convites A única diversão do travesti Talvez seja uma boate gay Os travestis têm medo da sociedade Eles vivem nos guetos Eles vivem fechados Moram praticamente todos no centro da cidade Moram praticamente todos em quartos Em apartamentos de vaga Moram todos juntos Todos colados Vivem ali Daí saem para a batalha Só na parte da tarde A maioria Estou falando da maioria Almoça por ali mesmo Janta por ali mesmo Sempre tem os lugares certos para irem Não vão a um show Diferente de um cantor Não vão a um teatro Não vão a lugar nenhum Para aprender nada Não podem aprender Tem medo da sociedade Tem medo da recriminação Da sociedade em geral Aqui O aluno vai para a família Mais lido com travesti Porque gosto deles Gosto de lidar com eles Sinto muito melhor com travesti Porque é com muita família Travesti não tem falsidade Travesti é uma raça que luta Para ganhar o dinheirinho deles Para vir E que eu não posso alugar para travesti Mas eu gosto de lidar com eles E ajudo eles Se adoece um Eu estou ali Juntinho E sirvo comida para eles aqui Já há muitos anos E adoro lidar com travesti Se eu pudesse Eu não lidava com Mulheres Toda decepção que eu tenho aqui É com mulher Inferno Meu inferno Que essas mulheres Por que? Mulher só inventa fofoca Mulher só fala demais Comigo eu já lido com eles Aqui há muitos anos Tem Dois inquilinos Travestis Fichado aí Dois inquilinos Uma casa de leotica E o resto Não mora Porque eu sirvo eles aqui Dia a dia De comida E Deu toda atenção Eles aqui Mas Sinto muito bem com eles E é uma raça Que precisa de apoio De ajuda É um ser humano Igual qualquer um Eles não são marginais Nem são violentos O povo é que faz a marginalidade Dos travestis Nem todos dá pra trabalho Aqueles que dá pra trabalho Trabalha Aqueles que não dão pra trabalhar Coitados Tem que enfrentar a vida Como Deus é servido Prostituição E eu não discrimino Nada disso Eu só nunca vou apoiar É roubo Roubar E sair Quando A prostituição É uma coisa normal Tanto pra eles Como Pra quem quiser Quem achar que deve Eu moro aqui na rua Augusto Severo Onde é um ponto assim Muito forte Dos travestis E eles fazem ponto aqui Na minha calçada Na portaria Eu acho um absurdo Me incomoda profundamente Porque Seis horas da tarde Eles já estão trabalhando Já estão fazendo vida Aí ficam de peito de fora E você está chegando As crianças da escola Os velhos E eles ficam olhando aquilo E não entendem muito Eu acho que Eles poderiam Preservar um pouco mais O local de trabalho deles Acho que eles não estão Preocupados com isso Eles se cortam entre si Eles batem boca entre si Eles se escracham Mas a gente aqui vê cenas horrorosas Porque para de carro aqui Carros maravilhosos Homens maravilhosos Então Quer dizer Se existe travesti É porque existe O que a gente procura Eu as vezes me pergunto O que leva uma pessoa A colocar silicone A deixar o peito crescer E tal E negar totalmente Ao ser que ele é Imagina eu moro aqui Há quatro anos E você vê cenas loucas Como A polícia Atrás de um bandido Que roubou um toca-fita E Pelo fato de ser uma área De travesti O cara sai tirando E aí Isso ele mata um travesti E acho que nesse sentido Tem que haver uma educação sim Do policial Da sociedade Como de repente passa as pessoas E olham Essa coisa folclórica E tem um carinha que está com a namorada E que é debochado O travesti E ele solda do carro dele Sacaneia o travesti O travesti fica puto com ele Dá uma pedrada no carro dele Ele sai e rebola com o travesti de porrada E vai embora Sacanagem Por que ele não respeita o travesti A vida dos travestis É perigosíssima Eles Vivem Principalmente os travestis Que vivem na batalha Na batalha Eles É muito perigoso Porque na batalha Você É claro que Por exemplo Uma doença Como a AIDS Ela pode pegar em Qualquer pessoa É uma doença universal Ninguém Está livre disso Mas uma pessoa Que transa várias vezes Durante o dia A noite Eles Tem mais probabilidade De pegar a doença Realmente Tem Existe muito caso De violência contra travestis? É o que mais existe É o que mais existe É o que mais existe De que tipo de violência acontece? Agressão Morte Entendeu? Roubo E o povo Que não aceita Não sei A cabeça Eu acho que Uma parte Para o povo aceitar Teria que ser Trabalhado Desde a educação Desde o colégio Na infância E a polícia? Ah, e a polícia Tem os achar Que feito Até que o Michael Que sabe Que já foi Quase toda noite Ele é acharcado Com clientes Com clientes Eles vêm Querem roubar o cliente Querem não Roubam, né? Roubam o cliente E daí Para não deixar nós Um prejuízo Que atrapalhou o programa Eles pegam Deu um dinheiro Para a gente Também É toda noite E vocês denunciam isso Quando acontece isso? Você vai numa delegacia A polícia Fala Que viado Que é aqui Estão pensando Vocês são o que? Dizem que a gente Não tem direito Dizem que não tem direito Feito muito Já foram até agredidas Feito muito A Tatiane Não foi agredida? A Tatiane Que é onde A menina que o Michael Que mora Ela foi agredida O homem deu tiro nela O homem deu tiro nela E tudo Foi na delegacia Mandou sair de lá Que não tinha nada a ver com isso A outra aqui Levou quatro tiros na bunda Tal de Xuxa Tá no hospital Pegou forro da parte Na delegacia O homem andando Com o revólver na mão Aqui nessa delegacia Pegaram e trancaram a porta Que delegacia foi? Na quinta aqui Pegaram forro Chamaram os policiais O homem pegou Trancou a porta Falou que não estava atendendo E o homem saiu Com o revólver na mão E a bicha caiu no chão Toda furrada de bala Tá no hospital internada A polícia devia dar mais apoio A gente Sei lá Porque a gente é muito discriminado Entendeu? Pensa que a gente é bicho Porque vive na prostituição É um ganha-pão De cada um Eu creio Que se tivesse Um campo de trabalho O pessoal desse Que se tivesse apoio Entendeu? Abrisse as portas Para quem quisesse trabalhar Eu acho que muita coisa melhoraria Tem salões que aceitam Que é o que o povo mais dá Cabeleireiro e costura Trabalho no salão de cabeleireiro Na Tijuca Quando eu fui ser cabeleireiro Meu pai não gostava Minha mãe detestava Quando eu comprei o meu primeiro secador Minha mãe quase me bate Me faz eu devolver na loja Pra você ter uma ideia Qual é que é a coisa, né? Tem uns cinco anos Que eu virei travesti de vez Eu não sou daqui Vim de lá do Nordeste Sou da Paraíba Eu tô aqui já há sete anos Quando eu resolvi vir a travesti Aí eu comecei a tomar hormônio feminino Depois eu resolvi tirar a barba Depois eu decidi andar de mulher 24 horas Andar maquiada Que era o meu Eu me sentia melhor, né? Eu gostava mais Troquei o guarda-roupa todo Das calças Pra comprar vestidos É, foi um pouco difícil, né? A sociedade discrimina muito É muito assim Você enfrenta muito assim O olhar de rabo de olho Isso é muito triste A gente é tratada assim Como se fosse marginal Uma coisa assim que não existisse Mas eu não ligo com isso É porque geralmente É normal A gente já se sente Uma pessoa diferente, né? Eu acho que virar travesti É uma opção de sexo, né? Ou a pessoa já tem tendência Ou gosta Ou se sente bem Eu acho que não tem nada a ver Uma pessoa vir ordenar Aquilo que você tem que fazer Você que tem que ter a sua cabeça Acho que uma pessoa Que tem personalidade Tem a sua cabeça própria, né? Pode fazer tudo o que tem vontade E faz direito Eu sou travesti Se eu pudesse um dia ser mulher Eu seria mulher Nunca deixaria Nunca de ser travesti Um dia Vivi a ilusão De que ser homem bastaria Que o mundo masculino Tudo me daria Do que eu quisesse ter Que nada Minha porção mulher Que até então se resguardara É a porção melhor Que trago em mim agora É que me faz viver Quem dera Pudesse todo homem compreender Oh mãe Quem dera Ser o verão O apogeu da primavera E só por ela ser Quem sai Quem sai O super homem Venha nos restituir Venha nos restituir A glória Mudando com Deus O curso da história Por causa da mulher O emprego é muito difícil Para o travesti Eu tentei várias vezes Eu não consegui nada As pessoas olhavam Me tinham como mulher Quando eu mostrava a carteira E mostrava os documentos Era homem Então não conseguia nada Eu senti o preconceito na pele Então o emprego É uma coisa muito Seria muito importante Se o travesti tivesse emprego Porque não precisaria Se prostituir A sociedade Recrimina o travesti Que se prostitui Recrimina Quem mora num prédio Recrimina o travesti Que está pelado Está se prostituindo Embaixo do prédio dele Na verdade Seria bom Se o travesti Não precisasse ficar ali Mas por que não dão emprego? Eu trabalho na minha casa Eu tenho os meus clientes certos A pessoa está dentro da tua casa A pessoa vai te respeitar mais Agora trabalhar na rua Ali já está um pouco arriscada Eu acho isso até um pouco Um pouco assim Se expor demais Porque você está ali em pé Vestido de puta Com salto Uma roupa decotada demais E isso é um pouco Afronto às famílias Eu penso assim Eu vou afrontar um pouco Passar um casal Uma senhora de idade E não vai pegar bem Quando foi que você resolveu Se vestir Para se virar uma mulher? Bom, eu não resolvi Isso já vem desde pequena Ninguém diz Ah, eu vou fazer E faz Tão perfeitamente Quanto Como eu Você não vai pegar Acordar no outro dia E falar Eu vou virar mulher E de noite já é uma mulher Não Você vai Aquilo vem vindo Na tua vida Sem você mesmo Sentir Quando você vê Já está na hora Quando foi que você Começou a ter essa vontade? Por quantos anos? Comecei a ter Eu já tinha Desde quando eu me entendi De gente Agora a primeira vez Foi com o meu primo Que eu me Me mostrei Você é daqui do Rio? Não, sou mineira E por que você veio Para o Rio? Porque aqui A discriminação É menos que lá E eu tinha problemas Com a minha família Porque meu tio É capitão Na minha cidade Então não dava Para mim ficar lá Porque atrapalhava Ele dizia Que atrapalharia O lado dele E atrapalhava o meu Então eu preferi Vim para cá E viver minha vida Sozinha Pretendo ir para a Europa Cidade Milano Por que Milano? Porque lá São menos São menos travestis E o pessoal Porque lá fora As bonitas São as brasileiras Então Milano Por exemplo Tem poucas Acho que tem lá A maioria são de lá E as bonitas Vêm de fora Que nem Algumas que vão Então eu pretendo Ir para lá Porque dizem Que lá é melhor De lá Se não der Eu pretendo ir para Paris Música 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 Eu tô acostumada a rodar tudo, a todos os pontos de batalha, ainda mais aqui no Rio. Porque comigo não tem esse negócio de preconceito, ah, não vou pra tal lugar, porque lá tem fulana que não gosta. Eu sou conhecida em todos os pontos, por isso é que eu rodo. A noite é boa, maravilhosa, ainda mais pra gente que é travesti, a gente vive mais a noite, entendeu? Você pode ir daqui a Naviguaçu durante o dia, que você não vai ver um travesti no meio da rua, é difícil, é raríssimo. Então a noite é nossa, entendeu? Mas do jeito que tá as coisas, tá muito perigoso, né? Infelizmente. E de dia o travesti faz o quê? A de dia elas foram dormindo, batalharam a noite toda, ficaram na rua até as manhã, entendeu? A de dia naturalmente elas foram todas jogadas, lavando roupa, fazendo o preparativo da noite já. A de dia é sua santa. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Acabou ali a sua sede, viu? A sede não, tá bom. Ó, gente, vai montar... Chama, Vatus, esse é o seu. Pra mim, você não põe feijão, não, tá? Eu não gosto de feijão. Mas você é diet? Nem questão de diet, é que feijão é muito forte pra mim. Então tá, Beatriz, vem fazer a garota aqui. Vem cá, não dizem... Feijão tem ferro, não é? Tem. Mas você põe ferro, deixa cair água, o que que acontece? Enferruja, né? Do que que o feijão faz dentro da gente? Dinheiro é uma lataria, né? Tá bom os arrosos? Cê não pediu mais, não. Tá bom, tá bom, mas tá bom, não põe mais não. Ai, você dá atestado, não dá? Vou testado o quê? Aquele tá de bobeira. Fala. Não, tem que dar nota de repente, né? Ah, é, quando passar mal, né? Hum? Hum? Ae. Acho que esse tipo de negócio aqui, tá? Rapidinho. Não dá um drama pra mim, tem, ó. Hum? Os truco. Eu quero saber. A tela, ele é bloc. A sensação do momento. Essa aí que foi capa da revista, ninguém viu. Você sente saudade da sua família? Sinto. Como é que é essa falta da família? A solidão, né? A solidão, carente. É porque lá onde eu moro eu sou nascida e criada lá, então toda hora vai uma pessoa na porta. E a gente que, vamos supor, no caso da Kelly não, porque ela não nasceu aqui, entendeu? Lá onde eu moro é o lugar onde eu nasci, então o pessoal me chama no nome de homem. Toda hora bate na porta, às vezes eu tô até dormindo, sabe? E toda hora um chama, vamos ali, vamos aqui e ter festa quase todo dia, pagode, aniversário, casamento, é batizado. Tudo aí ele me chama. E fora meus colegas, que eu também rodo muito, entendeu? Aí não tem aquele negócio, não tem nem tempo de sentir solidão. Não dá, aí não deixa. E pra você, então, vocês falam de jeito que é ele, porque vocês andam daqui, você não tem essa vida. É. Aquela aqui é mais sozinha, porque aqui é cada um nos seus quartos. Tem bicha que tem marido, a maioria tem marido, entendeu? Então não tem aquela mesma, sabe? Eu não, eu tinha marido, mas mesmo assim, quando ele morava comigo, não tinha nada a ver. Quem sabe sou eu que a casa é minha. É por isso que a casa só via, entra e sai. E você, como é que você preenche essa falta? Como é que você vai? Ah, eu pego minha bonequinha e fio com ela ali. Na solidão eu desabafo com ela. Cadê a bonequinha? Ah, ali, ali. E como é que você desabafou com ela? Ah, conversando com ela. Você tá no Rio quanto tempo? Dentro de nove anos de idade. Minha família, meu pai e a polícia. Minha mãe, dona de casa mesmo. Que cidade você mora? Aracaju. E seu pai, sendo polícia, teve algum conceito dele pra você? Como é que foi a relação com o teu pai? Ah, muita coisa. Ele não gostava de mim, não. Ele sempre pegava os filhos todos, menos eu. Dava carinho em todos eles, menos eu. Então, aquilo foi me revoltando, né? Então, pra não ver meu pai se separar da minha mãe, preferia seguir o mundo, o destino. E você chegou a falar isso com ele? Você falava da necessidade de ser assim? Falava. E ele dizia assim? Ele pegava de porrada. Não ficava nisso. Ele queria eu, marginal, e não queria o viado. E hoje, depois que você já tá ganhando assim, como é que é? Ele não olha pra minha cara. Só minha mãe mesmo. E como é que você se sente em relação ao teu pai? O que você se sente? Eu não sinto, eu não sinto... Quero falar, triste, né? É tristeza, né? É tristeza, né? Ter um pai, vai não dar o carinho pro filho, mesmo que ele seja o que for, né? Mas não deixa de ser filho dele, né? Mas só que ele quer assim, fazer o quê? O importante é minha mãe. Minha mãe me aceitou e se quer visitar. E você tem irmãos? Tenho. E eles te aceitam? Me aceitam, me adoram. E eles vêm aqui te visitar? Não. Não quer ver? Quer ver uma coisa que eu me amarro? É chegar num lugar, assim, por exemplo, com a roupa bonita, a maquiagem bonita, e todo mundo olhar pra você. Você é o centro da atenção? Eu adoro essas coisas. Então, aquilo pra mim já é o momento, entendeu? Entre outras coisas. Então, eu digo, eu sou feliz do jeito que eu sou. Moro na favela, vou pra onde eu vou, pra onde eu quero, entendeu? Faço o que eu quero, ando de madrugada, sem medo. Ah, meu Deus, não vou passar ali porque eu tô com tanto na carteira, porque fulano sabe que eu tenho dinheiro. Não tem nada a ver. Não tenho ambição de carrão, de mansões, não. Queria só garantir meu futuro, meu pé de mim, a minha velhice. Porque gay e velho ninguém quer em lugar nenhum. A verdade é essa. A irmã, por mais que goste, olha aqui, não vai dar pra ficar por causa do seu cunhado. O irmão a mesma coisa por causa da minha mulher. Então, a gente tem que ter nosso canto. Nosso. Quando eu digo nosso, é no nosso nome. Não tem esse negócio de senhoria chegar pra cobrar aluguel. Só isso. O meu medo todo é isso. Mais nada. Você acha que você vai conseguir, tá isso? Lógico, lógico. Isso aí não é nada em vista de quem tem muita ambição de ter carro, dinheiro, telefone, vários imóveis. Uma casa pra mim morrer nela, minha. Isso não é muito. Eu moro com uma pessoa, posso dizer assim, que sou casada. Se essa pudesse ser a palavra, eu sou casada. Eu moro com um rapaz. Muito legal. Eu moro já há seis anos. E me dou muito bem com ele. Demais até. Acho que deve ser um prêmio por alguma coisa. A gente vive uma vida muito boa. Então, onde a televisão me levou quando eu fiz o Senhor Santo, eu consegui ficar querida. Onde eu não consigo falar, onde eu não consigo chegar no coração mesmo das pessoas, aí eu sou considerada um grupo marginalizado mesmo. O que você está comendo? O que você está comendo? É galinha. Galinha de forno. Quem sabe essa comida? É greliene. Quem? Quem é Greliene? A Marlina. Vamos a comida da Marlene, não é, Marlene? Não, eu faço tudo pra que elas se sintam bem perto de mim, né? Ótimo. Nós ficamos à vontade. Olha como eu trajo. Aí eu trabalho, chego, ganho meu dinheiro. Aí me dá fome pra cá comer. Me dá fome pra cá comer. Senta o corpo, descansa um pouquinho e começa tudo de novo. A mesma rotina de mim. Até que hora você trabalha? Ah, o trabalho tem três, três, quatro, depende da madrugada. Fecha do movimento também, né? Vamos descer então, né, pra não ter. Marlene, daqui a pouco eu volto pra comer, tá? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.